Olá a todos, bem-vindos ao Breaking Club aqui na MXM. O Breaking Club é um projeto que visa a formação de B-Boys e B-Girls para a competição para que possam estar aptos agora a estas novas plataformas desportivas e culturais. O Breaking Club é um projeto que se define pela qualidade dos seus formadores, tem aquela que é sem dúvida uma das melhores equipas de formadores de Breaking a nível nacional e internacional e que consegue preparar os nossos alunos para estarem aptos a competir em qualquer evento do planeta. O Breaking Club é a nova forma de formação desportiva existente na atualidade e que permita que os nossos atletas barra alunos possam ter várias opções de participação em competição, sejam elas culturais, sejam elas desportivas e estas que dão acesso ao formato olímpico. Portanto, se queres estar preparado para competir ao mais alto nível, se queres fazer parte de uma equipa de excelentes profissionais e claro, também com a base e com o cunho de Momentum Crew desde o início, conto contigo para que possas virar aquela máquina de competição aqui no Porto Breaking Club. Peace! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal